e é que é uma venda no mercado livre do órgão mini órgão pro comprador é o roberto jh6 hoje é dia 23 de maio então aqui é um mini órgão né ele tem aqui a entrada a força ea pilha a pilha eu cheguei a testar porque não tem as pilha aqui então ele é um bonito antigo o cliente com certeza vai gostar é tá aqui na força não acompanha esse esse alimentador naquelas lojas xing ling deve ter deve ser uns 10 12 no máximo 15 reais um desses estou colocando 6 volts porque com quatro e meio ele não liga que ele liga 46 não quatro e meio ele liga só que ele não saiu o coisa então é que o botão já comprei assim já faz um tempo que eu tenho ele aqui na loja aqui na loja aqui o botão on aqui está o contrário então eu acho que já alguém já abriu ele talvez com certeza que eu não tenho tampa e aqui inverteram aqui o botão eu não manja não sei mexer então aqui eu coloquei 6.0 que não vai dar muita diferença não vai chegar queimar nada é no off que liga podia abrir e virar o botão mas eu não gosto de mexer nessas coisas porque vai que nunca não gosto de ficar mexendo eu só compro e venda né do jeito que tá não sou técnico então eu não mexo não pode ser poeira dentro é porque tem essas cavidades aqui lembra faz tempo que tá aqui na loja não 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 Então tá funcionando, é o antigo né, o antigo precisa de uma, acho que eu não sei se vai óleo, não sei o que que vai nele, se vai algum tipo de, tem que fazer algum tipo de limpeza nele, né. Mas o motorzinho tá funcionando, dá pra gente ouvir. 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 Tá funcionando.